A voz do meu amor Vai, papai Eu não faço tempo E eu até a pé Não deixo valer Muito mesmo, né? Sou tão de capoeira Não vou levar pra mim O que eu tenho feito Eu vou sair daqui Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro O que eu sou? O que eu não tenho que me Vou levar pra voz pra mim Agora eu vou dar Se eu não gostar de mim Mulher lá pra trás Se eu quero me pegar a ser mais E não entendo a sua Qualquer dúvida Se eu quero me pegar a luz E por dia na carreira Vem em mim doce Qualquer dúvida Se eu quero me pegar a luz E por dia na carreira Se eu quero me pegar a luz Eu sou tão de capoeira Já não faço tempo E eu não tenho dinheiro Não vejo alegria Tudo menos mulher Só pode acolher Não olha a mão pra mim O que eu tenho feito Eu vou sair daqui Eu não tenho dinheiro E o primeiro do que eu sou O primeiro do que eu tenho Eu quero me dar Pois mais eu tenho blows Não me ama não vou morar Não moro E eu vou passar depois Minha lupa Se eu quero me pegar a ter mais Se eu quero me pegar a ser mais E por dia na pareira Se eu quero me pegar a luz E por dia na pareira Se eu quero me pegar a luz Vem em mim E por dia na pareira É o primeiro do que eu tenho